Hoje o nosso vídeo vai ser um momento muito especial para mim que hoje está fazendo 3 anos que eu idealizei esse projeto do AgroNosso e meu irmão Paulo também me incentivou e me ajudou e me ajuda até hoje, um abraço Paulão, tamo junto então hoje está fazendo exatamente 3 anos que surgiu o AgroNosso e tamo aqui por vocês, valeu, curte o nosso vídeo de hoje aí Tamo junto pessoal, com o agricultor Sil, bom dia Sil Bom dia Aqui, agricultura familiar praticada em roça, vocês vão ver agora aqui eu mostro para vocês que os agricultores familiares aqui trabalham bastante isso não é novidade, mas hoje eu vou ter um momento muito especial aqui com o Sil que está ele, a esposa, o afiliado e o filho trabalhando aqui na roça Sil, antes de mais nada, obrigado por me receber aqui, sempre um prazer estar com o Sil meu, o Sil é feirante, é amigo nosso de Mino Duca Sil, e eu estou vendo um negócio diferente que você plantou aqui o que que é? Isso aí é chicória Chicória É a famosa chicória Bonito Sil, primeira vez que você planta? A segunda vez Segunda? Facinho ou não? Parece um pouco o alface né? É, o japonês gosta muito dela Ah é? É amarguinha viu? Amarguinha? Hum, boa Sil A chicória aqui plantada e muda, quanto tempo para o senhor colher? Ah Marco, acho que está uns dois meses cara Estão uns dois meses? Dois meses Outra perguntinha assim, que eu sou bem curioso, como você sabe que está no ponto para colher? Quando ela está grande? É que ela está grande né? É, então ela só cresce, ela não fecha Não, ela não fecha, fica igual alface Fala para uma pessoa que não conhece, vai achar que é alface mimosa Parece que é mimosa demais Tá bom, essa daqui é a chicória da Roça do Sil Mas nós vamos mostrar muitas outras coisas que ele planta aqui junto com a família Vem com nós Aqui eu estou com a Dona Nina, bom dia Dona Nina Bom dia Que é a mãe dos meninos Esposa do Sil Isso Agricultura familiar praticada em Roça aqui ó, ao vivo com nós Dona Nina, quanto tempo a agricultora? Acho que uns 15 anos mais ou menos, 15, 16 anos 15, 16 anos Sempre aqui na região de Mogi das Cruz ou não? Já veio a agricultura? Sempre aqui Nasci daqui? Não, nasci em Santana, em São Paulo Em Santana, só na norte de São Paulo E optou pela agricultura? É, porque a gente mudou para cá Lá em São Paulo era muito difícil para criar filhos né? A gente resolveu vir para cá Roça, mais tranquilo Aí a gente Fomos saindo dos nossos serviços que era muito longe E começamos a investir aqui Primeiro a gente começou a fazer feira Falei, vamos vender alguma coisa? Ele falou, ah não sei Acho que não vai dar certo não Falei, vamos Aí ele não quis ir Eu fui sozinha Comprei uns maços de coentro E fui vender lá em São Paulo Na rua que a gente morava Aí ele viu que deu certo No final de semana ele trabalhou até no sábado e no domingo a gente foi de novo Depois ele saiu do serviço e a gente alugou a chácara Não sabia fazer nada Não sabia nada Olha aí O Tonho lá embaixo deu bastante força, bastante apoio para a gente explicando como que fazia, como que riscava, como que rastelava E aí os meninos pequenos a gente começou a colocar também Porque é melhor você colocar para te ajudar, você dar um trocado do que viver na rua Sim Aí eles, a gente está aqui até hoje graças a Deus Aí ó, que bom A Dona Lina contou um pouquinho da história dela para nós E foi a mentora de tudo isso aqui né Foi Que não só agricultor aqui no campo, como também na venda na feira Verdade Quantas vezes por semana Dona Lina vocês fazem feira? A gente agora está fazendo sábado e domingo Mas a gente teve uma época que começou a fazer terça, não quarta, sábado e domingo Legal Dona Lina, todos que trabalham aqui trabalham na barraca da feira também Sim Ou não, tem de lá ou de cá Sim Ô legal Dona Lina O outro trabalhava também, mas aí ele A gente estava sem ter serviço para fazer aqui e ele precisando Aí o rapaz eu pedi para trabalhar com ele, a gente falou pode ir Por enquanto que tem pouco trabalho dá para deixar né Dá para deixar, agora quando tiver muito Eu graças a Deus agora estou voltando para a chacra aos pouquinhos Que eu fiquei um pouco adoentada E é isso aí né, bola para frente Eu falei para o meu marido, quando eu estou aqui eu fico muito bem É muito bom você sentir que você está trabalhando, que você está ajudando E outra, você ficar... Eu gosto, no começo eu não gostava Ah Não gostava, eu vinha trabalhar Chegava da estação, só da estação até aqui A gente não tinha carro, era uma caminhada grande Mas hoje em dia eu não me vejo em outro lugar Fora daqui Fora daqui Fora daqui Para a casa da minha cunhada vem uma moto Eu já fico... Parece que eu estou meio perdida no meio do caminho Porque até o barulho dos carros às vezes incomoda um pouco Acho que eu me habituei muito aqui já Ah que bom Dona Nina Não me vejo em outro lugar, mas aqui mesmo Maravilha, bom trabalho para a senhora e valeu Sil, eu vou preparar o café Imagina, aqui eu estou com o Kaique, meio vergonhoso, mas estamos juntos, já gravei com ele antes Com boa vergonha Filho da Dona Nina Kaique, quanto tempo na profissão? Ah, tem uns anos aí Tem uns anos aí né O Kaique desde a época que eu tinha a roça lá embaixo, ele ia buscar umas verduras com nós Meio vergonhoso, mas está aí ó, um exemplo de agricultor familiar, tamo junto Kaique Falou E aqui está o Sil, o pai dos meninos aqui Muito trabalho hoje aqui Um pouco hein Um pouco né Graças a Deus né A roça tem trabalho todos os dias né É todos os dias Hoje tem uma colheitazinha, graças a Deus nós estamos colhendo as coisinhas E Sil, eu quero te dar os parabéns A horta está linda Rapaz Obrigado Eu cheguei aqui e estava passando direto que eu falei Eu errei a horta não, é a horta do Sil Parabéns Sil, está ótimo Sil Vamos lá O que você tem plantado aqui hoje? Ah, hoje eu tenho bastante variedade, eu tenho repolho roxo Do grande e do pequeno né, que eu estou vendo aqui que tem as mudinhas do outro lado ali Está bonito, é, está novinho lá também né Tem sequência né Sequência boa Eu tenho escarola, eu tenho lisa, mimosa, chicória Eu tenho repolho roxo, repolho normal Eu tenho alface roxa, crespa roxa né, crespa normal Nós temos rúcula, mostarda, escarola, coentro É, tem um... Beterraba 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 Bacelga Bacelga Couve Espinafre Espinafre Tudo que o senhor falou aí, o senhor está colhendo ou não? Só uma parte? Uma parte, a outra está novinha ainda né Outra está novinha É Tá certo, o Sil, o Sil é feirante aqui Sil, tudo que você vende na feira, você pega aqui ou não? Tem ou agrega com os rostros? Sim, o que eu não tenho eu pego com os vizinhos né, com o pessoal Boa Boa Vim aqui no fundinho da roça dele ó, onde ele tem as torceiras de Capim Santo Será que Capim Santo vende bem na feira? Ó É assim Ele colhe o Capim Santo, tá vendo? Aí ele vem e nasce aqui ó Fica desse tamanho Ele corta Fica ali o talo daquele jeito Mas como será que ele planta esse Capim Santo? Ó Aqui É um escanteirinho de Capim Santo do Sil Sil, conta para nós aqui, como o senhor fez para plantar esse Capim Santo aqui? Então, eu arranquei uma torceira grande né Uma torceira Que já estava, eu já tinha colhido umas 4, 5 vezes e tirei as mudinhas e prendei Olha aí Fiz bastante mudinha aqui ó Boa Sil Sil, é porque o pessoal sempre se interessa, por exemplo, estou aqui atrás de mim Uma torceira ó, essa torceira aqui O senhor consegue tirar, fazer quantas mudas dessa torceira aqui? Aí dá para fazer umas 10 mudinhas tá? Umas 10 mudinhas ó Tá, dá assim Aqui Arranca a torceira do Capim Santo Faz umas mudinhas ó E planta aqui e enche dois escanteirinhos Porra, Capim Santo vale a pena hein Sil Opa, é bom Bom Nessa época do frio né pessoal Ah, fazer um chazinho né É bom Tem saída na feira? Sim Bastante Ó, dica para o pessoal Tem uma torceira grande de Capim Santo Quer fazer umas mudas Destricha, como é que fala isso? É, você tira as mudinhas né Tira as mudinhas né É Solta da Porque ela fica Ela é Grudada na outra né Solta e Vai plantando Os dois galhinhos Os dois galhinhos Igual esse aqui né Sil, assim? Isso Faz tempo que o senhor plantou esse? Esse aqui foi mais ou menos um mês hein Um mês Ele já tá enraizando e Um puro ele já tá ó Esse aqui tá mantinho Dependendo do tamanho da torceira ele chega Mais rápido ainda É É tipo a cebola É verdade Boa Ó No fundinho da roça dele aqui achei as mudinhas de chicora que ele acabou de plantar A roça tá bonita né Tá bonita Eu adoro roça Adoro mesmo Esse foi o nosso vídeo de hoje aqui Conhecemos um pouco da família do Sil Agricultor Feirante E muito gente boa Te convido a seguir nossas redes sociais Arroba o Agronosso Tamo no Instagram Tamo no Facebook Tamo no Twitter Se não for inscrito no nosso canal Fica aí o convite É sempre Bem vindo Tá bom? Olha aí A roça é bonita ou não é? Ô Se é hein Quer trocar experiência Bater um papo com nós Saber sobre os produtos que nós temos também Tem uma Mini lojinha minha aí Que eu vendo Bastante coisa Mas só De qualidade E procedência Valeu? Tem a nossa Na descrição do vídeo O nosso WhatsApp Para trocar ideia Trocar experiência E bater um papo também Uma palavra amiga É sempre bem vinda Valeu! Tchau! 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 Tchau!